Quando, quando, quando é que a gente vai dar um rolé, demorou então já é. Mas quando, quando, quando é que esse moreno quer sair pra dar um rolé, demorou então já é. Tente a pressão, que tentação, de sunguinha só pra me provocar. Tô sem noção, meu coração, para se ele começa a dançar. Quero te levar pro sertanejo, quero te encher de dor. Desde o início, o grupo Unividas apoiou 100% a violão da animal mix, junto das meninas do nosso jornal, e aqui, a rede Unividas é muito bem representada pelo grande gerente César, que é o lado da esposa de Andra. Atende você, desde você que está grávida, bebê recém-nascido, até melhor idade, porque a rede Unividas, gente, são 30 anos de existência, através do empresário Gustavo, do João Antônio, e a rede Unividas, ela proporciona a vocês o melhor em assistência familiar. A gente sabe que hoje a rede, o grupo Unividas aqui, César Vival Paraíso, está liderando, vem conquistando grandes clientes, e lembrando que a rede Unividas não é só Valparaíso, não é só região, é todo o Brasil, né? O grupo Unividas só tem a agradecer Valparaíso, Bento de Abril e toda a região. Então, assim, o grupo Unividas é formado pelo grupo LALUCI, São Judas Tadeu de Birigui, Grupo Papo e Andradinho em região. O grupo Unividas veio pra Valparaíso pra trazer uma inovação no plano de assistência familiar. Baixo custo, um valor aí de R$ 35,00, com vários benefícios, entendeu? Consultórios médicos, clínico geral, urologista, dermatologia, fisioterapia, dentre outros, entendeu? Então a gente, cada dia que passa, a gente busca outras especialidades, entendeu? Mas não para por aí. E com certeza, eu como gerente da empresa, representando hoje o grupo Unividas, só tenho a agradecer toda a população de Valparaíso, Bento de Abril. E o Gustavo, ao invés de vir aqui, o Gustavo vai pescar, né? De arpão. Com toda certeza. É, ele mandou uns vídeos pra mim, umas fotos pra mim, tá pescando de arpão, mas ele mandou um abraço pra todo mundo e todo agradecimento à população de Valparaíso e Bento de Abril. A gente parabeniza o Gustavo, o João Antônio, através da sua pessoa, que vem fazendo um brilhante trabalho, através do grupo Unividas, da Rede Unividas, que hoje, gente, Valparaíso e toda a região, vocês que queiram um plano de assistência familiar, com um preço que cabe no seu bolso, e vai atender todas as necessidades da sua família, você quer segurança pra sua família e qualidade na saúde? Procure pelo César, sua esposa de Andra, aqui em Valparaíso, pra Guararapes, Rubiás, Bento de Abril, toda a região, Rede Unividas. Aqui, gente, tem saúde, tem assistência familiar pra você.